MEMBRANAS CELULARES PARTE 2 Nesta aula falaremos sobre a fisiologia da membrana plasmática. Quanto ao funcionamento da membrana, existem três modalidades de transportes. Os transportes passivos, subdivididos em difusão simples, difusão facilitada e osmose, analisaremos cada caso isoladamente. O transporte ativo, sem subdivisões. E as chamadas endocitoses ou transportes em bloco, como a fagocitose e a pinocitose. Porém, para analisarmos os transportes através da membrana plasmática, é necessário lembrar um pouquinho da química, sobre as soluções, concentração das soluções. Toda solução é uma mistura, portanto, aqui a mistura é uma solução onde o solvente é água e outros materiais dissolvidos em água são os solutos. Quando uma solução apresenta-se com baixa concentração de soluto, em comparação à outra, nós dissemos que essa solução menos concentrada é hipotônica. Quando uma solução apresenta maior concentração de soluto do que outra, dissemos que é solução hipertônica. Quando duas soluções têm a mesma concentração, dissemos isotônica. Portanto, esta nomenclatura é muito importante para a gente entender a fisiologia da membrana. Vamos iniciar o estudo da fisiologia a partir dos processos passivos de transporte. Primeiro tipo de transporte passivo, denominado difusão simples, é uma lei da física que diz o seguinte, a passagem de soluto do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado, hipotônico, ocorre através de uma membrana permeável. Claro que a membrana tem que ser permeável para que os poros permitam a passagem do soluto do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Veja como ocorre. Solução hipertônica, solução hipotônica. Quando o processo inicia, eu tenho aqui em amarelo uma membrana permeável cujos poros permitem a passagem do soluto, então uma tendência natural, uma lei da física, o transporte de moléculas do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, numa tendência de equilíbrio de concentrações. No durante, repare que as moléculas vão passando do lado mais para o lado menos, até que chegamos ao ponto depois, quando as concentrações se tornam iguais, e aí as trocas são, nos dois sentidos, são trocas com a mesma concentração, na mesma intensidade, na mesma velocidade. Repare que inicialmente, a solução A era hipertônica, B hipotônica. O soluto vai passando de A para B, até que as soluções se transformem em C e D, que são soluções isotônicas. Isso é uma difusão através de uma membrana não viva, num sistema artificial. Portanto, através das membranas celulares, pode ocorrer o transporte de oxigênio, de CO2, de íons minerais, e outros elementos de pequeno porte, por este tipo de transporte. Difusão simples. O segundo tipo de difusão, é a difusão facilitada. Muito parecido com o primeiro, porém a diferença está no auxílio de uma proteína de membrana, no transporte da molécula, de um lado para o outro da membrana. Repare o conceito. Passagem de soluto do meio hipertônico, mais concentrado, para o meio hipotônico, menos concentrado, através de uma membrana permeável, claro. Agora, porém, com a ajuda de proteínas transportadoras, as permeases, sem gasto de energia. Vamos analisar o processo, etapa por etapa. Inicialmente está aqui uma proteína integral, que atravessa a membrana. Esta permease está incrustada na membrana, pronta para se ligar a outros compostos. Quando moléculas a serem transportadas, chegam na região externa da célula, no meu exemplo aqui, repare que a permease se combina quimicamente com ela, ao tocar a proteína receptora, a substância é capturada então. Está aqui a substância capturada. A proteína inverte a posição na membrana e transfere a molécula para o lado interno da célula. Então, a permease muda de forma, se movimenta na camada de lipídio, repare a posição aqui e agora. A permease gira na membrana, levando a molécula capturada para o outro lado. Então, está aqui a molécula, liberada do outro lado, substância liberada dentro da célula, e a permease adquire sua configuração original para repetir o processo quantas vezes for necessário. É uma difusão facilitada, porque existe uma proteína transportadora auxiliando no processo. Isso acontece com aminoácidos, unidades proteicas, monossacarídeos, carboidratos simples como a glicose, a frutose, a galactose e com moléculas de vitaminas. O terceiro tipo de transporte é a osmose. Osmose é também uma difusão, porém, agora uma difusão de solvente através da membrana. Repare o conceito. Passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Agora, o solvente passa, lógico, do local de maior concentração de solvente, que é a solução hipotônica, para o local de menor concentração de solvente, que é o meio hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Repare que a membrana plasmática agora funciona como semipermeável, deixando o solvente passar e retendo o soluto, pelo menos retendo grande parte, a maioria das moléculas de soluto. Repare como funciona num exemplo artificial. Uma solução de açúcar foi colocada dentro desse saquinho de membrana semipermeável. pode ser o papel celofane, por exemplo, mergulhado numa solução, não, desculpe, mergulhado em água destilada. A solução A é água destilada e dentro do saquinho eu tenho uma solução de açúcar muito concentrada. O tempo vai passar e a tendência da água é de correr do meio hipotônico, do vasilhame, para o meio hipertônico, interior do saquinho. E o resultado final é esse. O saquinho absorve água do meio ambiente. Repare que a água passou do meio hipotônico para o meio hipertônico, portanto, enchendo o saquinho por osmose. A osmose ocorre em células animais em determinadas situações. Repare. Célula normal, uma hemácia, um glóbulo vermelho do sangue, em meio isotônico, numa solução de concentração semelhante à do hialoplasma, a hemácia mantém a forma. Mas quando eu pego essa hemácia, mergulho numa solução hipotônica, a água sempre corre do meio hipo para o meio hipertônico. A água, então, entra na célula, aumenta o volume do citoplasmático, a pressão interna aumenta e ocorre a ruptura da membrana plasmática. Essa ruptura da membrana nas hemácias é denominada hemólise. Se for um outro tipo de célula que não seja uma hemácia, nós denominamos plasmoptise. A situação inversa também existe. Se eu pegar uma hemácia normal e mergulhar em solução hipertônica, o citoplasma torna-se hipotônico em relação ao meio externo e a célula perde água para o meio, ficando aqui murcha. Uma hemácia murcha, uma célula animal murcha, damos o nome de célula crenada. Já na osmose vegetal, o processo apresenta pequenas alterações, pequenas diferenças, mas de maneira geral é muito semelhante à célula animal. Repare uma célula normal vegetal mergulhada em uma solução isotônica. Então, não há alterações. Porém, a célula vegetal tem essa organela citoplasmática representada por essa figura rosa que é o vacuolo pulsátil. Este vacuolo vegetal, desculpe, vacuolo vegetal é responsável pelas trocas de água com o meio externo. Portanto, numa célula normal chamada de célula flácida, as trocas são desprezíveis. Então, o vacuolo mantém a forma. Mas se eu mergulhar essa célula num ambiente de solução hipotônica, meio externo mais água, a água vai entrar na célula, aumentar o volume do vacuolo que empurra as membranas para fora. Repare que a célula ficou um pouco estufada, túrgida. Damos o nome de célula túrgida quando ela está completamente cheia, porque o volume de água dentro do vacuolo pressiona a membrana plasmática e a parede celular. Como a parede é muito resistente, ela destende um pouquinho e mantém a forma estufada. Se eu mergulhar esta célula normal em solução hipertônica, ocorre a situação inversa. O vacuolo esvazia, perde água para o meio externo. Como o vacuolo retrai, retraem com ele o citoplasma e a membrana plasmática que descola da parede celular. Repare a membrana plasmática aqui que descola da parede celular. Quando estas duas membranas se afastam numa célula que perdeu água para o meio externo, denominamos o processo de plasmólise. Então esta é uma célula plasmolizada. Foi a célula vegetal normal mergulhada em solução hipertônica. Perdeu água para o meio. Vai ficar assim enquanto o ambiente não voltar ao normal. Vamos analisar melhor essa situação da pressão osmótica em células vegetais. O que é pressão osmótica? A pressão osmótica é a força com que a água empurra as membranas celulares. Pode ser medida nessa fórmula SC igual a SI menos M onde SC é a força de sucção celular total com que uma célula absorve água é a força de absorção. SI significa força de sucção interna do vacúolo já que é aquele vacúolo que estava no desenho em rosa que é responsável pela troca de água com o meio externo. E a variável M que é a força de resistência da parede celular. Portanto nós temos força de sucção celular total é igual a força de sucção interna do vacúolo menos a resistência da membrana. Como é que funciona esta fórmula? Repare. Numa célula normal existe um vacúolo ocupando grande parte do espaço citoplasmático e as trocas de água se dão entre o meio externo e o interior do vacúolo. Aqui o citoplasma com todas as organelas o núcleo celular a membrana plasmática em amarelo a parede celular em verde. Portanto eu tenho aqui uma célula normal. Mas se eu mergulhar essa célula normal em um ambiente hipotônico repare que a célula vai se tornar túrgida o vacúolo absorve água enche e pressiona as membranas plasmática e parede celular empurrando para fora. Agora lembre-se que a parede celular é extremamente resistente e não se rompe como nas células animais se rompem aqui não rompe a membrana devido a resistência da parede celular. mas a célula fica completamente cheia estufada que damos o nome então de célula túrgida. Como é que fica a aplicação desta fórmula nesta situação de turgescência? Repare que a fórmula SC igual a SI menos M onde SI que é a força de sucção do vacúolo é igual a M como é que funciona? Bom, o vacúolo na verdade absorveu a água do ambiente absorveu o máximo que podia não cabe mais água lá dentro porque o volume de água pressiona as membranas e esta parede verde resiste pressionando para dentro. Então, peraí no momento em que uma célula está completamente cheia completamente túrgida a força de sucção do vacúolo se iguala a força de resistência da parede celular então força de sucção faz a água entrar força de resistência faz a água sair portanto se são forças iguais claro que substituindo na fórmula então SC igual a SI menos M mas quando SI então é igual a M lógico não interessa o valor numérico SC vai ser sempre zero justificando isso você pode notar que como a célula está completamente cheia a sua força de sucção celular total vai ser sempre zero lógico numa outra situação célula plasmolizada mergulhamos a célula normal em meio hipertônico por exemplo água do mar a célula perdeu bastante água para o meio externo o vacuolo que tinha um certo volume reduziu o volume interno lógico retraindo o citoplasma e a membrana plasmática que descola da parede celular como é que fica a aplicação da fórmula SC igual a SI menos M repare que o volume de líquido que está aqui dentro agora não é suficiente para pressionar as membranas para fora então a parede celular não resiste com força nenhuma não tem pressão sobre ela então resistência da parede celular se equivale a M como não há resistência da parede celular M é igual a zero então estou apenas substituindo o valor zero no local de M então SC igual a SI que é um valor qualquer menos M que é zero portanto neste caso de célula plasmolizada sempre a força de sucção celular total é igual a força de sucção interna do vacuolo simples numa terceira situação seria aquela célula colocada em um ambiente muito quente exposta ao ar atmosférico num dia de calor intenso quando a célula transpira o vegetal transpira perde água na forma de vapor como a redução do volume interno de água do vacuolo e do citoplasma esta redução provoca a retração da membrana plasmática e da parede celular a célula dobra um pouco a parede para dentro repare que esta situação é o inverso dessa aqui o volume de líquido encheu a célula empurrando a parede celular para fora aqui o volume de líquido reduziu sugando as membranas para dentro logicamente que a aplicação da fórmula fica dessa maneira se eu considerei que neste caso célula túrgida M é um valor positivo porque o líquido empurra a parede para fora a parede resiste pressionando para dentro considerei-o pressionar para dentro M um valor positivo qualquer nesse caso a parede é sugada para dentro e a resistência é puxando para fora lógico que M então é menor que zero se eu substituo um valor de M qualquer menor que zero nesta fórmula então vai ficar SC igual a SI menos menos M resultado então é SC igual a SI mais M ou seja a força de sucção celular dessa célula nesta situação se equivale a força de sucção interna do vacúolo que está murcho mais a abertura das membranas que ajuda a sugar água portanto a célula murcha é a célula que mais tem força de sucção claro comparado com as outras duas situações ok o diagrama de Hoffler representa estas situações repare as três linhas são exatamente SI sucção interna do vacúolo SC sucção celular total e M a força de resistência da parede celular repare que quando a célula está tuflácida em situação normal SC igual a SI menos M olha só nesta situação inicial a célula tem um certo volume interno portanto a força de sucção celular total é igual a SI está aqui essa linha mede exatamente esse ponto de flacidez quando SI é igual a M não desculpe falei errado quando SI é igual a M está aqui neste ponto então a célula mantém o seu volume e a pressão de sucção quase não existe segunda situação está aqui célula murcha quando a célula está murcha logicamente que é aquele caso da transpiração quando M é negativo repare a linha M está abaixo do ponto zero para M negativo lógico que você tem SI mais M repare a força de pressão de sucção é SI mais M é todo esse trecho aqui medido no gráfico é a soma de tudo isso no caso da célula túrgida que é a terceira situação aqui eu tenho SC igual a zero porque SI igual a M foi o que a gente analisou na fórmula anterior o gráfico representa as situações não que ele vá resolver problemas mas ele só é uma representação das situações nos três casos que a gente analisou no slide passado célula túrgida célula flácida e célula plasmolizada ok bom segunda forma de transporte é o transporte ativo porque o nome ativo devido ao consumo de energia no processo repare que existe uma proteína na membrana principalmente as permeases que transportam moléculas de um lado para o outro da membrana mas com gasto de ATP com gasto de energia então o que é o transporte ativo é a passagem de soluto do meio hipotônico menos concentrado agora o soluto para o meio mais concentrado hipertônico através de uma membrana que é permeável claro deixa ser atravessada com o auxílio de proteínas transportadoras mas com uma diferença com gasto de energia somente células vivas conseguem fazer esse tipo de transporte repare as características desse transporte ocorre contra o gradiente de concentração o que significa isso significa que vai do lado menos concentrado para o lado mais concentrado lógico se a tendência das moléculas é de passar do lado mais para o lado menos concentrado existe uma proteína que força a passagem no sentido inverso se é forçado vai ter que consumir energia então vai contra o gradiente de concentração com gasto de energia só ocorre em células vivas por esse motivo e ainda se utiliza a célula se utiliza das permeases proteínas transportadoras sempre há o acúmulo daquelas mitocôndrias as usinas geradoras de energia no local próximo ao transporte para ceder ATP bateria de energia para que o processo possa ocorrer ok está aqui o exemplo da bomba de sódio e potássio que é o principal exemplo mas existem outros tipos de transportes ativos por exemplo nossa tireoide absorve iodo do sangue para o interior de suas células através do transporte ativo porque isso porque a concentração de iodo no sangue é menor do que dentro das células mesmo assim a célula consegue absorver do lado menos para o lado mais concentrado forçando a passagem do iodo logicamente com gasto de energia é um transporte ativo então as endocitoses são formas de transportes através de membranas onde a célula captura ou grandes partículas ou grande quantidade de pequenas partículas de uma vez só existem duas modalidades de endocitoses endo dentro citocélula os e processo então existem duas a fagocitose é a primeira delas então a fagocitose e a pinocitose fagocitose fago vem do grego significa comer repare que uma célula quando encontra uma partícula no caso aqui é um leucócito não é um fagocitando uma bactéria então quando o leucócito encontra uma bactéria no ambiente ele dobra a membrana formando pseudópodes e acabam englobando a bactéria formando um vacuolo contendo a bactéria esse vacuolo chamado fagossomo existem lisossomos vesículas cheias de enzimas na célula que vão se fundir ao fagossomo para formar um vacuolo digestivo esse vacuolo digestivo com enzimas vai digerir o alimento vai liberar o produto útil da digestão no citoplasma e depois ele cola na membrana e realiza uma espécie de defecação celular um processo chamado de clasmocitose jogando para fora os resíduos da digestão este é o processo de captura de alimento captura de alimento digestão do alimento aproveitamento do que interessa e eliminação dos resíduos é a fagocitose já a apinocitose um processo um pouco parecido com esse porém acontece com alimentos líquidos gotículas de óleo gota de água contendo vários tipos de moléculas dissolvidas portanto a pinocitose pino do grego beber é o envolvimento ou ingestão de fluidos e solutos através de vesículas pequenas vesículas que medem em torno de 150 nanômetros de diâmetro ocorre na grande maioria das células enquanto que a fagocitose praticamente ocorre em células que conseguem emitir pseudópodes como as amebas e os leucócitos são dois tipos então de endocitose exocitose é quando a célula envolve substâncias dentro de uma vesícula e essa vesícula é enviada para o meio externo da célula geralmente vesículas que partem do complexo golgiense então há um fluxo constante de vesículas de transporte que se destinam à membrana plasmática normalmente e deixam a região do golgi a região chamada de golgi trans levando proteínas e lipídios para a membrana plasmática enquanto proteínas solúveis são secretadas para o espaço celular então muitas substâncias podem ser levadas até para fazer parte da membrana plasmática e outras para serem excretadas nas vias reguladas ou seja em processos químicos regulados as moléculas são armazenadas em vesículas que não se fundem à membrana plasmática para liberar o seu conteúdo até que um sinal extra celular seja recebido este sinal é uma espécie de indicador de sinalizador que vai induzir o início do processo veja bem aqui eu tenho um pedaço do complexo de golgi do golgi brotam pequenas vesículas cheias de substâncias algumas dessas substâncias são expelidas para o meio externo outras fazem parte da membrana porém funciona assim a vesícula que parte do golgi vem se funde a membrana plasmática estica se abre para o meio externo e lança para o meio externo os resíduos encontrados dentro da vesícula essa vesícula brota da membrana do golgi e o golgi na verdade armazena diversas substâncias úteis e inúteis celulares além dos processos de transportes através da membrana existem modificações nas membranas que facilitam bastante o funcionamento de cada tipo de célula portanto vamos analisar essas modificações a partir de agora primeiro tipo de modificação de membrana encontrada em células do intestino na mucosa intestinal são as microvilosidades repare a superfície aqui o interior de uma célula aqui é a superfície da membrana plasmática repare as dobrinhas em forma de dedos não é à toa que pequenos dedos microvilosidades na direita o esquema das microvilosidades na verdade são muitas fibras de proteína que mantém essa estrutura ereta e através das membranas aqui das microvilosidades a área de superfície da membrana aumenta bastante é o objetivo desse tipo de alteração de membrana segundo tipo de alteração são os chamados desmossomos são presilhas de proteínas formadas por fibras de proteína tonofibrilas que aumentam a força de união entre duas células vizinhas ocorre principalmente no tecido epitelial repare aqui uma foto e um desenho na foto a estrutura da direita o lado direito dessa membrana mais grossa é na verdade uma célula o lado esquerdo é outra célula vizinha note aqui o engate das membranas com esta região escura que é exatamente uma foto uma microfoto que representa essa situação fibras de proteínas se entrelaçam como o cadarço de um sapato amarrando uma membrana na outra neste local sempre há um espaçamento de membrana mas esse detalhe não será analisado agora porém as membranas se unem fortemente através de fibras de proteínas as tonofibrilas formam verdadeiras presilhas de união em vários pontos das membranas entre duas células epiteliais por exemplo células da pele terceiro tipo de modificação é uma interdigitação olha o nome entre dígitos entre dedos note aqui microvilosidades note aqui a junção de duas células você encontra aqui uma dobra esta dobra ajuda a engatar a célula 2 na célula 1 portanto repare são dobras laterais com várias dobras em toda a extensão da membrana entre duas células vizinhas que aumentam a força de união também como os desmossomos as interdigitações tem essa função aumentam a força de união entre células vizinhas então você tem aqui a terceira modificação de membrana células animais apresentam ainda um conjunto de fibras de carboidratos polissacarídeos carboidratos que também reforça a estrutura da membrana que servem para unir células vizinhas já que eles se entrelaçam e ainda percebe quimicamente a presença de corpos estranhos vírus bactérias proteínas estranhas podem ser percebidas em células como leucócitos e outras então você encontra o glicocálix ou glicocalice tanto faz principalmente abundante em leucócitos fibroblastos e outros tipos de células do organismo aqui eu tenho uma foto de um leucócito onde você tem a membrana plasmática e dá para perceber em volta da membrana plasmática um tapete de fibras bem pequeno é o glicocálix que é ampliado aqui mostrado todas as imagens aqui são fotos microfotos não são desenhos são fotos reais onde você tem o citoplasma de duas células aqui separados as microvilosidades e na superfície fibras de polissacarídeo que compõem o chamado glicocálix que dá maior sensibilidade a essas células só encontrado em células animais vegetais não apresentam glicocálix plasmodesmos aqui é modificação de células vegetais repare que duas células vizinhas citoplasma de um citoplasma da outra aqui eu tenho parede celular e algumas regiões da parede celular onde a mancha escura mostra o intercâmbio de moléculas de um lado para o outro ou seja são verdadeiros canais de comunicação canais protoplasmáticos de comunicação entre células vizinhas são verdadeiras interrupções na parede celular como você vê no esquema que facilitam a troca de materiais de um lado para o outro ou seja de uma célula para sua vizinha tipicamente encontrada em células vegetais plasmodesmos além das estruturas citadas nós encontramos várias estruturas juncionais como o nome diz são estruturas que as células apresentam que aumentam a força de união entre células vizinhas em tecidos que forram o organismo e que necessitam ter bastante resistência primeira modificação está aqui como se fosse um edredom a costura de um edredom juntando uma célula a membrana plasmática de uma célula com a membrana da outra não deixando espaços internos isso aumenta a aderência fortemente entre duas células segunda modificação já citamos antes está aqui no desenho desmossomos são as presilhas proteicas que acabam amarrando uma membrana na outra e ainda existem proteínas que funcionam como verdadeiros botões ou presilhas que podem girar inclusive com o canal interno de troca de materiais que podem girar fechando esse canal em determinadas situações para impedir a passagem de determinadas moléculas não necessárias aqui eu tenho a foto destas estruturas juncionais e aqui eu tenho o esquema do desenho que é a ampliação desta imagem então o objetivo dessa ilustração é você perceber que entre duas células vizinhas podemos encontrar estruturas juncionais de vários tipos desmossomos vários tipos de estruturas junções compactas e botões de junção quer dizer existem várias estruturas entre duas células vizinhas e não uma para cada célula ok para finalizar o nosso evento eu tenho aqui uma esponja do mar repare um tecido de esponja vermelha contendo células similares unidas entre si passamos a esponja por uma peneira isolando as células só que na membrana das células existem proteínas juncionais região exposta de proteínas de membrana se unem umas às outras repare que as células começam a se aderir através das proteínas e acabam reconstituindo reconstruindo a estrutura corpórea da esponja mais tarde reconhecimento celular e adesão vai acontecer entre as células unindo as células novamente agora repare que as proteínas de união entre as membranas aqui a membrana de uma célula dupla camada de fosfolipídios no outro lado a membrana da outra célula e as proteínas iguais se engatando lembram as gavinhas vegetais das trepadeiras portanto proteínas iguais então união homotípica existe uma união heterotípica aqui eu tenho um talo de alga marinha com união heterotípica ou seja gametas fecundaram geraram estrutura de embrião e organismos adultos e células se unem através de proteínas para formar a estrutura portanto olha o que acontece proteínas diferentes se engatam são produzidas uma para outra é como se uma fosse o encaixe perfeito da outra quando essas proteínas são diferentes nós dissemos que a união é do tipo heterotípica portanto na aderência de gametas em algas isso pode acontecer está aqui em esponjas em algas união heterotípica união homotípica estude sempre e espero que você tenha aproveitado os dados um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.